Se vocês precisam de algumas moedas para o FUT21, acesse o site o7buy.com Eles tem as moedas mais baratas e confiáveis no mercado Utilize meu cupom COLAIGAMES e ganhe 5% de desconto, link na descrição Nosso canal é parceiro da loja Reader Place Acesse ReaderPlace.com.br, compre gift card de Xbox, Playstation e também tem o nosso querido FIFINHA21 Utilize o cupom COLAIGAMES para ganhar desconto, link na descrição Fala aí meus manos, tudo tranquilo, eu sou o Regis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E depois aí desse finalzinho de semana que nós descansamos, a gente volta com tudo nessa segunda E voltando com tudo nessa segunda, se você curte o nosso conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E outra coisa extremamente importante é que você me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch Que é a plataforma onde eu faço lives, fechou? Bom manos, hoje eu trago para vocês aqui uma dica extremamente importante Que envolve um jogador absurdo que vocês já viram, que é o Anders, né? O Anders vs Young Tá certo? E eu tenho observado esse garoto jogar, jogar, jogar E ele continua batendo recordes, ele continua ganhando E ele não vai perder tão cedo Mas eu fiquei pensando, eu falei Cara, eu já havia analisado ele jogando Já tinha visto A forma Com a qual ele trabalha jogadas Como é que ele trabalha a bola E eu já tinha percebido Eu falei, caraca, velho Ele Parece que ele não tem alguma coisa tão absurda Eu não consigo entender O que ele faz, né? O que faz com que ele seja tão Tão absurdo Então eu comecei a olhar Um ponto que eu acho nele Que ele não faz tão bem assim Que é a parte defensiva Porque ele ataca demais da conta Demais, demais Ele é um jogador 100% diferenciado Não estou falando disso Mas ele não é um jogador que defende da forma Que o pessoal costuma falar que é correta, né? Que a maioria acha correta Então Eu falei O que esse rapaz tem Na tática, no time Que é diferente E aí, rapaziada Eu fui observar isso E observando Eu notei que ele coloca Uma instrução diferente Para a sua linha defensiva E colocando essa instrução diferente Ele consegue jogar da forma que ele quer Né? Ele consegue Dar bote Sair com os jogadores E dar tudo certo Primeiro que ele joga muito liso Ele tem uma conexão muito boa Não é só por isso Não é só por conexão e por time Porque se não, né, rapaziada Outros também seriam assim É porque ele é monstro mesmo Mas tem um segredinho Tem um detalhezinho Uma instruçãozinha secreta Que ele coloca Que poucos utilizam E eu percebi Que é algo que funciona muito bem Se você conseguir Aprender a defender Da forma que ele defende E óbvio Você precisa ter uma boa conexão O que que ele faz? Vamos dar uma olhadinha Aqui na tática E eu vou explicar pra vocês Eu fiz um teste Mas eu vou Vou explicar pra vocês Como é que funciona Bom Ele vem aqui Nos seus zagueiros E vocês podem ver Que todos os defensores Eles possuem interceptações A instrução Interceptação Normal Tá? Vamos entender O que que é interceptação Normal Né? Existem dois tipos de interceptação A agressiva Que é o que Os defensores Eles sempre tentam Interceptar passes De forma Agressiva Ou seja Todo momento Eles estão saindo Da posição Se eles acham Que dá pra interceptar O passe Tem interceptação Conservadora Que ele só Só vai tentar Interceptar Se ele realmente Puder ganhar a bola E de forma limpa Ou seja É aquela bola Que ele vai sair Com ela dominada E tem a normal Né? Que que é o meio termo Entre as duas E isso é um padrão Aqui do FIFA Isso fica aqui no FIFA Né? E a gente já Já não tem o costume De mexer nisso Tanto nisso Quanto no apoio defensivo Porém Eu percebi Que o Anders Rapaziada Ele usa Interceptação Conservadora E aí Eu fiquei pensando Falei Bom Se ele usa Interceptação Conservadora Por que Será que ele usa? E eu fui olhar Ele defendendo O que que acontece Quando você coloca Interceptação Conservadora Neste FIFA Um dos principais Problemas Que nós temos Na defesa É quando o adversário Começa a rodar a bola Na frente da área E por um mínimo Movimento Do seu zagueiro Ou dos seus Laterais Eles saem Para tentar Interceptar E tomam Uma bola Nas costas Isso é muito Perigoso E aí eu falava Caramba Mano Parece que isso Não tem solução Porém Como ele usa Interceptação Conservadora Eu fui testar Para ver O que que isso Implicava O que que isso Mudaria E realmente É isso que acontece Rapaziada Você usar A interceptação Conservadora A sua linha Defensiva Ela fica 100% Estática Ela fica Parada E os jogadores Ali Não saem Da posição É óbvio Que isso Faz com que Você tenha Que ter muito Mais habilidade Na troca De cursor Tá E principalmente A habilidade Para marcar Para selecionar O jogador Sai Dar um bote Um carrinho Enfim Porém Usando Essa interceptação Não tem mais A necessidade Absurda De você utilizar A troca De cursor Pelo analógico Dá para usar Até a troca Automática Por quê Porque o jogador Que precisa ir Na bola Geralmente Ele já vai Estar próximo Da bola Você faz A troca Automática No L1 Ou no LB Então rapaziada Eu testei E eu achei Que isso é muito Efetivo E estou trazendo Para vocês Para mim O segredo Defensivo dele É dominar Esse estilo Com interceptação Conservadora Ou seja Ele mantém O time dele Com uma defesa Bem parada Com uma defesa Bem estática E aí ele sai Conforme ele vê A necessidade Conforme ele vê A oportunidade Como ele tem Uma conexão Muito lisa Até mesmo Se ele errar Ele consegue Ir lá E fazer A roubada De bola Consegue recuperar Então rapaziada Vale muito o teste Para vocês Vale muito o teste Eu testei Algumas partidas E gostei Passei para o pessoal Que faz coaching Comigo já Há algumas semanas Há uma semana Aliás E o pessoal Também gostou Então estou trazendo Para vocês aqui Para que vocês Possam analisar A viabilidade disso Tá E tem uma outra coisa Um pequeno detalhe Que eu vejo É que ele move Muito o goleiro Tá Ele está sempre Movendo o goleiro Para interceptar Cruzamentos Jogadas Isso é uma coisa Também que eu vejo Que ele faz demais E a defesa dele É muito baseada Em interceptações Então o que ele faz Ele deixa Para que o jogo Fique parado Que os jogadores Fiquem parados Na linha defensiva E ele vai lá Intercepta manualmente Ele intercepta Muito passes Tabelas Ele é muito inteligente Para fazer isso Por isso eu acredito Que ele tem um êxito Muito bom Mesmo defendendo Fora dos padrões Se você olhar Outros jogadores Muito bons Defenderem Sei lá O Nicolas O Tex O Dossari Eles seguem um padrão Mais cauteloso O Anders não Ele é um jogador Que ele não tem cautela Na defesa Ele tem uma defesa agressiva E ele usa Interceptação conservadora Para que ele possa Fazer isso 100% De forma manual E dar muito resultado Para ele Beleza? Então fala para mim Você já tinha percebido isso? Já tinha visto esse detalhe Do Anders? Coloca aqui no campo De comentários Outra coisa importante É você não deixar De me seguir Nas redes sociais Twitter Instagram E na Twitch Que é a plataforma De Eu Faço Lives E também deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito importante Beleza? Curtiu o vídeo? Te ajudou? Comenta aqui embaixo Valeu? Muito obrigado pela sua companhia Tamo junto Um grande abraço Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí